Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço. Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço. Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço. Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço. Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço. Acerca o pensador de uma seleção brasileira. Acerca o pensador de uma seleção brasileira, começando contra a Hauston, ganhando de 3 a 0 e até a 20, pensando em braço.